Contarei a todos a real grandeza, a verdura e graça que vem do Senhor, transformando a minha vida de tristeza em alegre reda cheia de amor. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, suportar por mim a morte no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Eu jamais me esquecerei do amor sincero, que o Senhor manifestou por mim na cruz. No meu coração sentindo sempre quero, pois é esse o amor que ao céu conduz. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, suportar por mim a morte no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Nenhum outro me amou mais do que Cristo, nenhum outro é amigo tão fiel. Se eu aqui for desprezado e mal visto, não o sou por Jesus Cristo e Manuel. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, suportar por mim a morte no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Amém. Amém.